É fantasma, a gente tá precisando de uma casinha pra nós, pode falar a verdade né, a gente tá necessitando de uma casinha Então bom, bora fazer uma casinha pra gente Como vocês sabem, o objetivo... Que é isso, cachorro bravo O objetivo basicamente nosso aqui na nossa série é meio que ter uma família Pra gente ter uma família, primeiro a gente precisa ter uma casa Ou seja, vamos fazer uma casa pra nós Nossa, e agora que eu vi cara, que tem muito gatinho também Vamos dar uma escolhida pra ver onde a gente vai morar, porque eu não faço ideia Tipo assim, eu sei que ali tem um bioma de cerejeira que vai ajudar a gente até que bastante E a pegar as nossas madeiras, porque assim, a casa vai ser rosa É a madeira mais linda desse Minecraft, então não tem como Eu escolhi esse lugar aqui, ó, pra gente fazer a nossa casinha Eu acho até que é um lugar até que interessante, até que maneiro, um lugar da hora Bora fazer aqui as nossas coisas pra gente conseguir fazer aqui Então bom, eu vou dar uma deixada mais ou menos certa aqui, assim Eu acho que eu vou deixar nesse chão aqui, ó Que eu acho que é mais fácil Então vamos tirar aqui também umas madeiras Basicamente, a casa que eu vi, eu vi ela basicamente da TikTok Então, eu vou deixar o arroba da moça do TikTok aqui na descrição do vídeo, tá bom? E é isso Bom, basicamente A gente já tem um local limpo aqui Só que eu percebi que eu não fiz nenhuma crafting table, cara Eu não fiz nof, meu Então vamos fazer crafting table e também uma fornalha Pra gente conseguir pegar uns recursos Tipo madeira e tudo mais Pra não ficar tão difícil pra gente Então de eu esquentar esses ferrinhos aqui Cara, eu vou fazer uns baús Nossa, mas os baús eu vou fazer um pouco mais longe daqui, né Eu vou deixar pra cá, ó Que essa parte eu não vou usar, então eu vou deixar pra cá E guardar aqui algumas coisinhas E aí, com o ferrinho aqui A gente vai fazer um machadinho pra ficar mais fácil Pra nós, né Então vamos fazer aqui o machado pra ficar mais de boa Pra gente pegar as coisas Porque eu até ia falar, então vamos pegar madeira Oxi Que é isso? Meu Deus, eu fiz uma cruz Que horror, não Eu até ia falar, bom, vamos pegar madeira Só que eu não tinha nenhum machado E eu lembrei que aqui não tem páxel Então vamos continuar aqui com as coisas primárias Que a gente tem Então bom, agora sim Vamos lá pegar uma bandeirinha Bom, agora queria dizer que iremos fazer a nossa casinha Eu peguei um pouco só dos materiais Mas tem aqui a saplings também Tipo, essa aqui eu peguei bem pouquinho pra falar a verdade Mas enfim Vamos deixar aqui as coisinhas aqui, né E bora começar a construir a nossa casinha Como é um bagulho meio complicado É meio complicadinho pra mim Gravar e também ao mesmo tempo ficar vendo o vídeo da moça Né, o tutorial Eu vou, eu vou ir vendo o tutorial e vou fazendo Tá bom? Aí depois eu mostro pra vocês como vai ficando Ao longo do processo, ok? Bom, é mais ou menos assim que as obras estão ficando Como vocês podem ver Ela vai ficar uma casa gigantesca Eu tava vendo o vídeo Mas é muito difícil Porque ela fez mais ou menos Tipo assim, um speed building Mais ou menos E assim, né Pra acompanhar é meio difícil Porque naquele tutoras É um speed building Então o que eu fiz Bom, praticamente Eu fiz essa parte aqui Que vai ficar Como vocês podem ver Tem a escada E eu separei Porque eu quero fazer essa parte assim Como é uma coisa mais família Casa Eu quero deixar minhas coisas aqui, ó Tipo, ah Crafting table Fornalha Essas coisas Eu quero deixar tudo aqui, ó Nesse espacinho aqui E o resto vai ser realmente Como se fosse uma casinha legal mesmo Uma casinha maneira Então Bom, estou fazendo aqui Estão dando o meu jeito Quero ver como eu vou fazer o telhado Porque eu sou horrível com telhados Então, bom Vamos ver, né Bom, minha casinha ficou Mais ou menos assim, ó Como vocês podem ver Ela ficou uma casona Pra falar a verdade Tá uma casa gigantesca Basicamente fiz aqui o cantinho, né Como vocês podem ver Que vai ficar as coisas, né Inclusive eu só preciso mudar o chão Tanto daqui Tanto de lá de dentro Que eu não mudei Vocês sabem que eu tenho preguiça De mudar chão Também colocar umas tochas, né Pra não vir bicho e tudo mais Mas, ó Ah, ficou bonitinho até Dá uma casa grande até Tipo, ficou bem grandinha Pra falar a verdade Então eu acho que até que dá pra Pra gente fazer as coisinhas Mas pelo menos, ó Ficou da hora A única coisa que eu tenho que fazer depois É colocar umas decoração Porque, tipo, lá Tem umas folhinhas de cerejeira Aqui, por aqui Uma cerquinha, sabe Mas eu só fiz o básico mesmo Pra gente ter um lugarzinho pra morar, né Só pra ficar o básico mesmo O básico do básico Porque depois eu coloco Tipo, uma cercadinha Aqui eu decidi fazer uma porta Aqui era uma janela Inclusive, se eu quisesse colocar aqui Mas eu decidi fazer uma janela Porque não tem entrada pra aqui pra baixo Tipo, só por aqui por cima Você teria que vir aqui Subir pra descer de novo Aí eu achei interessante a gente Deixar esse negócio aqui meio que aberto Deixar mais já Uns vidrinhos aqui assim bonitinho também Eu até que gostei Ficou legal O telhado, pensei que ia dar ruim Mas até que deu bom Eu consegui fazer direitinho Tá certinho É, agora Vamos trazer o fantasma pra cá Pra ver o que o fantasma acha da casa, né Afinal, né Opinião do fantasma é muito importante Inclusive, né Ele é o outro morador dessa casa, né Então Ai, verdade Dá pra fazer caminha pro fantasma Bom, fantasma Dá pra fazer caminha nada não É só a gente pegar pronto Vem, fantasma Vamos coletar cama Ó, tem uma aqui Ou branca, igual ele Ó, perfeito Perfeito Ó, isso aqui também a gente às vezes precisa Pra colocar na decoração Que eu tô ligada que precisa Ó, peguei tiff Não, não ganhei Porque eu não peguei não Bora lá, fantasma Ó, você tem a sua caminha agora Fantasma Pô, o fantasma tem cama E eu não dá Isso que é impressionante Inclusive, depois eu vou vir atrás Dessas ovelhinhas tudo, ó Ah, e depois eu vou ver De dar uma Não posso falar Uma É, uma decorada Eu quero ver se tem algumas coisas de decoração Porque eu não faço a mínima ideia Se tem ou não Deixa eu dar uma olhada rapidana Pô, tem 200 mods Se não tiver um mod de decoração Ah, tem os mods de lâmpada Mas, ó, olhando aqui Olha, tem roupa aqui só, véi Olha o tanto de roupa, véi Meu Deus Dá pra ser furry Meu Deus Tem muita coisa Tem muita coisa Caraca, eu acho que decoração não tem Ah, não Tem aqui algumas Tá, tem algumas aqui Pô, mas é maneiro Agora Vamos colocar aqui, ó Essa aqui, ó É a sua cama Ok Ok Tá bom Meu querido Fantasma Essa é a nossa casa Fantasma Ó, vem aqui, fantasma Vem Isso, fantasma Ó, você tem aqui agora, ó Sua caminha Que eu não sei se você deita nela Acho que não, né Porque é pequenininha Só pra decoração mesmo Mas eu vou te deixar aqui em cima Aí Que lindinho, fantasma Ai, ele dorme Nem foi quando que ele dorme Se colocar ele em cima da caminha Muito maneiro E eu acho que ele recupera vida Ali em cima Vamos dar uma olhada Enquanto Nossa, porque eu tinha certeza Que ele tava com um pouquinho mais Um coração a menos Mas tá Vamos pegar aqui, ó Inclusive eu tenho que dar comida pra ele, tadinho Que ele tá com uns coraçõezinhos a menos aqui, ó Toma Prontinho Olha que lindo, cara Bom, mas muito maneiro Ele ficou dormindinho É que agora ele comeu, né Ele tá acordado, ó Ó, pô, que maneiro Saiu um zezê dele, véi Bom, e agora? Já temos a nossa casa Já temos um cachorro Agora só falta um companheire Um companheire pra gente, né Porque eu não sei qual que vai ser o gênero do companheire Então, bom, bora dar uma olhada Tem aqui, ó Razige Razige Oi, Razige Mas Eu realmente não faço ideia, tipo De um companheire Um companheire pra gente Porque, tipo assim Eu dei uma volta na vila e tudo mais Mas eu não achei ninguém assim, tipo Pelo menos eu não notei ninguém que seja Nossa Nossa Que bonitinho Pelo menos Pelo menos, né Eu quero ter alguém que seja bonitinho Tem que ser bonito Nossa, tem uma galera aqui Calma, galera Calma aí, galera Vamos um por um Um por um pra sair Ó, tem uma galera aqui, ó Laureta Uma galera Mas, ó Quem será que a gente vai achar da Aurinha aqui? Eu sou curiosa Eu vou pegar picareta, né Picareta não cair demais Não ganhei, Tiff Porque eu não abri baú Nossa, vai estar chovendo Inclusive eu preciso de uma cama Oi, Vanessa Tudo bem? Nossa, tem uma galera aqui também, ó Caraca, tem uma galera mesmo Nossa, que massa Caraca, aquela moça bonitinha Bora, galera Sai Sai, galera Tem uma galera Que eu acho que tá presa por aqui Fé, eu tenho que dar um jeito Da galera não ficar presa Eu acho que eles ficam presos Por causa disso aqui, ó Eles sobem aqui Obrigada Você demonstrou o que eu queria dizer É literalmente isso Acho que é por causa disso Vou tirar isso aí Que vai ficar mais fácil, ó Tá vendo? Eles vão lá passando, cara Nossa, vai estar chovendo muito Mas, bom Basicamente Tem uma galera ainda Pelo jeito a gente não achou Não viu Porque estão tudo presos, ó Esses aqui estavam tudo presos antes E eu acho que eles não têm habilidade De abrir porta Essas coisas Oi, criança Então, né Então ficava difícil Mas, ó Caraca, mas aquela moça Ela é muito bonita Nossa, tem uns iron golem presos Caraca, só tem galera presa aqui, véi Mas Mas sobre a gente, né Tipo, sobre a gente encontrar alguma pessoa Que seja interessante Nossa, vou roubar uma cama daqui Aqui tem muita cama, véi Que seja interessante e tudo mais A gente vê nos próximos episódios A gente vai vendo, né A gente vai vendo É, né É bom, né A gente vai vendo Eu vou pegar uma cama aqui Só rapidinho Pra minha casa É presente Descobriram que eu fiz Uma casa nova Agora que eu tenho casa, né Aí fizeram um chá de casa pra mim Aí me deram uma cama Hehe E pelo menos a gente já tem uma casa Já é um começo Pra gente começar a nossa família E temos um cachorro Nunca esqueçam do fantasma Esse fantasma é incrível Olha ele sentadinho ali Bom, agora o que me resta é mimir Boa noite, fantasma A gente ainda não tem luz Mas é isso Boa noite Então bora dormir